Música Desde o tempo do cativeiro A magia imperou Os negros vieram da África Com sofrimento e dor E chegando a Bahia Bahia de São Salvador Os negros pediam os deuses Pra amenizar a sua dor Nas noites de lua cheia Eles cantavam com fervor Aeree Aeree E nas noites de magia Pretos velhos festejavam O grande mestre achalá E a rainha magia Num batuque de lamento A noite inteira sem cessar Eles festejavam os deuses Cantando pra não chorar Música Desde o tempo Desde o tempo do cativeiro, a magia imperou Os negros vieram da África com sofrimento e dor E chegando a Bahia, Bahia de São Salvador Os negros pediam os deuses pra amenizar a sua dor Mas nas noites de lua cheia, eles cantavam com o fernou Arerê, arerê, tá o meu pai, arerê Arerê, arerê, tá o meu pai, arerê E nas noites de magia, pretos velhos festejavam O grande mestre Oxalá e a rainha Magiá Num batuque de lamento, a noite inteira sem cessar Eles festejavam os deuses, cantando pra não chorar O grande mestre Oxalá e a rainha O grande mestre Oxalá e a rainha O grande mestre Oxalá e a rainha